Beleza, vamo lá. O que que a gente tem que fazer? Dá pronto. O que que eu tenho que escolher aqui, exatamente? Você escolhe o que você quiser. Eu escolhi de veneno. Tem de fogo, tem de pedra, tem de ar, tem de gelo. Qual que é o melhor guia? Cada um tem um poder específico. Ah, e tem de raio também, que é muito bom. Ah, se eu fosse você pegava ou de raio ou de gelo. Ah, de gelo dá pra você andar mais rápido. Ela paca gelo no chão e você esquia no gelo. O de ar você consegue voar mais rápido. Mas é só pra cima, né? Pra frente, pros lados não, né? É onde você mirar. Tipo, você mira pro chão e atira, que é o seu monopla. Aí o ar vai te posicionar pra cima. Aí se você mirar pro lado, você vai pro outro. Então vou de gelo mesmo. Pô, gostei. Pelo menos a primeira partida que eu joguei eu achei massa. Aí, ó. Vamos só somar no alplay pra tu ver. Peraí, 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 peraí. Olha só. Mirar lá pra longe, taca. Que vai fazer um gelo no chão. Ah, tô ligado. Aí é só você ficar atacando lá pra longe. Mas isso dá dano também? Dá. E quem passar no seu gelo, congela. Caraca, velho. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. De falar. A tua monopla, se você segurar ela, ela dá muito mais dano. Se segurar, né? Você consegue carregar o dano dela. Se já cai, procura uma monopla. Aqui, ó. Bora aqui, ó. Beleza, tô indo já. Pra você marcar qualquer coisa, é L3. Ah tá, não tem... Tipo, não tem como você cair e ir direcionando, não. Você tem que cair em cima do lugar onde você quer ir, né? Tem gente aqui, velho. Ai, 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 ai. Ah, não. Ah, come lá. Começo. É par. Ah, morri. Vou ter que travar aqui a 60 FPS, senão não vai dar pra me jogar, não. Demora a carregar essa textura? Já foi morto logo de começo. Eu acho que eu vou pegar outra coisa, velho. Esse negócio de gelo não tá dando muito certo, não. Acho que eu vou pegar o... Eu peguei o de raio. Vou pegar o de raio também, já. Então, que você pegou o de raio, então eu vou pegar o de raio. Tem que acertar certinho pra acertar o cara. É. É da hora que, ó. Eu vou combinar o... Eu vou combinar o raio com massa pra ver se dá certo. Aí, ó. Viu? A gente também é eletrocutado, né? Doideiro. Ah, o mesmo maná que você usa pra voar é o que você usa pra atirar, cara. Ah, é? Também tem isso. Vou pulando que nem louco aí, ó. Vai dar. Pé no pai. Pé no pai. Pé no pai. Vou cair aqui num bagulho aqui e vou pegar alguma coisa aqui. Ah, tem um cara que caiu bem ali, véi. Ah, véi. Esqueci de falar. Tem como você melhorar as suas manópolas. Tô ligado, já tô... Tô ligado, já tô... Mata, 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 mata. Exilando ele, exilando. Aí, se deixa ele aqui, tipo, ele volta? Não, é... Ele fica 80 segundos. É igual aquele negócio do cartão. Do Cortnike. Aí ele volta. Não, não volta não. O amigo tem que vir e reviver ele. Ah, tá ligado. Essas runas, elas é tipo um poder especial que você usa. Entendi. Nossa, você deixou uma runa de voo, cara. Eu não sei, véi. Eu só tô pegando os bagulho. Eu não sei. Só tô pegando os bagulho. Essa runa... Essa runa aqui, a do lobinho, ela aumenta seus poder. Qual? Essa aqui? Pedra? Ah, não. Aquela ali. É, essa runa. A runa. Essa? Que eu tô? Essa que tá na minha frente, aqui, ó. Ah. Essa que você tá... Acho que é essa runa que você tava. Faz você ficar invisível, não sei. Ah, tá, mano. No shift, dá um poderzão. Deixa eu ver o que é o meu. Ó. É, eu vou. O meu, o lobo. O lobo aumenta seus poderes. Ah, da hora, véi. Eu gostei. O cara foi... Esse lado. Sei lá. Ah, véi. Qualquer coisa, eu uso meus poderzinhos pra voar e ir embora. Ah, tá, tá, tá. Ah, vem, vem. Eu tô aqui. Eu tô lá fora, eu tô aqui, ó. Ah, tá. Ai meu Deus Morri velho, morri Ah tem como andar velho Caralho ué Eu vou morrer também O cara vai me matar aqui ó Meu Deus Tá muito frenético pra quem tá começando ainda Rapaz tá realmente bem louco Parede de fogo Eu vou pegar essa parede de fogo aqui velho Vou pegar de terra Violência Como é que faz isso, como é que faz isso Meu Deus, eu não sei como é que faz isso A manopla é um poder É um poder diferenciado Digamos Cara, é muito difícil esse jogo Que isso Pois é, eu ganho que foi de segundos Eu não sei quem foi que marcou ali Mas vamos cair ali então Tem um cara aqui Tem outro, tem outro Calma aí, eu vou exilar ele Não sei Ah não, eu sei que tá com as bolas de fogo né Sim, sim Eu não tenho cinto, meu Deus Preciso de cinto pra tomar Eu não tenho Ah, eu gosto de ter em caçar né Eu gosto Eu gosto de achar aquelas ruas de invisibilidade Sair de mansinho Tem um cara aqui, eu tenho um cara aqui Tem um cara aqui, como é que marca, mano? Calma Tem um cara ali, vamos pôr Aí, eu tô exilando ele Acabou esse petrilha de égua Caralho, moleque tava com um monte de bagulho Caralho, cara, vai ver que paga um Tipo assim, se eu tacar o poder em você E eu posso te matar também? Sim Ah, eu vou pegar essa direcidade Invisibilidade, velho Que da hora Sim, deixa eu ver quem que é a minha Aqui, tem outro aqui, ó Tem outro aqui Aí, aqui eu tava, só ficava invisível por 3 segundos Essas ruas de voelas é muito boa, velho Tipo, se você tiver no lugar e está com você voltar rapidão É, né Eu vou lá onde tá nosso amiguinho lá, ó Eu vou no Superman, cara É que, eu acho que tem uns bagulho aqui que dá uns upgrade, não sei no que É, essas paradas aí Isso melhora o que? Sim, elas Algumas fazem você usar magia mais rápido Elas tiram alguns segundos de recarga Faz sua mana recuperar mais rápido Não, olha engraçado, olha o meu personagem voando É literalmente um Superman, cara Preparando para a decolagem E voo Caraca, dá um impulso louco, velho Caraca, tem gente lá, tem gente lá Nossa amiguinho tava combatendo os meliáticos sozinho Ele ainda tá combatendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí eu dei 8 de dano só Aqui, eles estão aqui, olha E aí, eles estão aqui Ah, cagar no bar, cara Cadê o cara? Cadê o cara? Olha o cara atrás, o cara atrás Tem um cara atrás, tem dois atrás Ah, morri, morri, morri Corre de cara Meu Deus Me ajuda Mano Me ajuda Tem um cara aqui, tem um cara aí, tem um cara aí Acho que é só um, velho Ah não, tem dois Ah, tem três, eles levantaram Eles levantaram Ah, tem um couro Vou tentar ir pra perto de você aí Eu tenho 44 segundos ainda Tem um cara bem aqui, velho Ah, o cara me finalizou Ah, velho, vamos lá Na mesma hora que você pensa que não tem ninguém Aparece uns 80, cara Aparece do nada, né, velho Os cara pulando que nem louco Cara, o bagulho de fogo É até da hora Deixa eu ver aqui Explosão De vento Ventania Rajada súbita Corrente de ar Atração Do seu tornado Ao entrar em seus tornadoes Eu acho que eu vou pegar do vento, velho Ah, fala Mira a sua lanota de vento pro chão E atira Oh, que da hora Você pode fazer isso pra qualquer lado Mano Use a especial ação de vento no chão Ah, isso é su... Você é sugado, né Doido, hein Doido Cadê? 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 Aqui na frente Deixa eu ver Ele tá pulando ali Ele tá pulando ali Como é que marca, velho? É um batatinho Beleza Tô com... Até com umas paradinhas legal Ah, dá dano, né Dá dano, né Com você Ah, tá pulando lá Ah, foi mal, velho Eu não sabia Quer dizer, eu sabia Mas... Foda-se Tô chegando, tô chegando Vem, vem, vem Vem pro onde eu tô Não vai fumar, não A safe tá bem ali na frente Já fica escondido e usa a vida Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Ah, tem um cara aqui Tem um corno ali, eu vi ele Ele tá cagado também Exila, exila Vai, vai, vai Ah, morri Ah, morri Me ajuda Me ajuda Me ajuda Como que você morreu? Ah, os caras tão vindo pra cima de nós aqui, pô Usa trem, usa trem, usa trem Existe trem Não, tem que meter o pé Vamos meter o pé Bora, bora, bora Tem cara aqui na frente Puta merda Tem cara pra todo lado Tem cara pra todo lado nessa porra Calma, calma, pô Sai daí Mano, eu não tenho cinto, velho Não tem como eu usar escudo Eu vou morrer, lógico Mas... Ali, os caras ali, velho Eles tão moscando, eles tão moscando Vai, vai, merda Vai, vai, merda Vai, vai, merda Vai, vai É trem Ah, velho Não dá Não dá É, mas eu dei um dano bom neles ali Se fosse uma Tipo assim Um ataque coordenado Entre três pessoas Dá pra matar eles O ruim é que Pra você pular Você fica usando Você fica usando O bagulho ali Do poderzinho Tá Dessa vez Tipo assim Tipo assim Se eu pegar a manopla de gelo Aí eu taco o gelo no chão Esse gelo que eu taco no chão Ele dá dano pros caras também? Não A de gelo eu acho que não dá dano pros inimigos A não ser que você taca a manopla A não ser que você taca no personagem Se você tacar no chão E ficar o gelo no chão Não dá dano pros seus parceiros Mas pros inimigos Você congela eles Esse fica parado Entendi E se você segurar Dá pra você dar um dano grandão Pros caras Tipo um sniper Mas aí tem que acertar os caras certinho Não tem como Sim O povo tá sempre voando Pra você acertar eles Você tem que congelar eles no chão Ou usar o vento E alguém vim com fogo E meter e ir pra cima deles Porque o vento ali Ele tem um poderzinho Que ele puxa pra baixo Ele puxa os caras Ele tem que colocar isso Como padrão Sei lá Isso é muito ruim Você ter que ficar achando cinto Pra colocar escudo Muito ruim Mano você percebeu uma coisa? Olha o carico de vocês Ele está bem invisível Ali ó Ele na frente ali Ele morreu Tem mais um aqui Tem mais um aqui com o cara Tem mais um Tá correndo Tá correndo Vai 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 porra Mais um pouquinho Mais um pouquinho Que ele morre Nossa Mas tem muita gente aqui Velho Vou morrer Eu vou morrer Nossa Eu vou morrer Puta merda Caraca velho Tinha muita gente ali Aquele carinha que Que estava sozinho Ele estava correndo Aí chegou mais três De outro time Olha ele lá Eles lá Eles vão matar Vai morrer Vai morrer Caraca velho E esse negócio de vento aí É o que faz eu voar Aí taca daí Taca daí Taca daí Ah você vai morrer também Mano o gelo O gelo paralisa eles Tirou quase todo O dano dele No Poder 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 Caralho Ai senhor Corre 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 Nossa Você está com um de vida Você não tem noção Você está com um De vida E essa skin aí Que você ganhou Você ganhou isso Não é Não é É padrão já Ué Eu não tenho não Ela Olha o tanto de gente Que tem lá do outro lado Olha ali Tem três Tem três Fica aí na moitinha Ah já te viro Já te viro Já te viro Já te viro Boa Ah velho Não dá Vai daí Vai daí Vai daí Nossa Velho Aí Bora mais um Que agora eu vou de Vou de Gelo Obrigado Quem é que está aqui Quem é que está aqui Eu não sei se você Vai entrar na mão Que eu tirei Tá Aparentemente O cara não sabia jogar Matou? Matei Achei Nossa Que bom Ai Tão caro aqui Tem gente ali na frente Tem gente ali na frente Boa Pega aí Pega aí Pega aí Vamos embora Deixa eu pegar isso Ah Não preciso pegar nada Deve ter gente aqui Deve ter gente aqui Com certeza Não já estou até vendo Embora eu ficar escondido aqui Vamos esperar eles tretarem Na hora que eles estiverem tretando A gente pega eles Mano Aqui a gente está não aberto Totalmente Ali ó Ali ó Você viu Os caras estão para lá Eu vou para aquela torrezinha ali Bora 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 Toma cuidado aí Já acharam Já acharam a gente Cadê? Cadê? Só um pouquinho Lá embaixo 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 Quase! Vai, vai! Mais uma! Nossa! Mentira! 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 O cara só deu um teco O cara só deu um teco e você morreu Que pena Mocê Teco Mocê O cara só deu esse Dem sons Mocê Vê